Vocês já ouviram falar de bolo vulcão? E batata vulcão, meus amores? Vocês já ouviram ou já comeu? Ah, essa eu quero saber! Hoje eu vou ensinar a fazer essa delícia que eu tenho certeza absoluta que ninguém vai querer comer uma só não, viu? Então, olha, sem mais delongas, bora começar! Vamos começar, gente, ligando o fogão e uma frigideira, acrescentar 150 gramas de bacon picados em cubos. E meia cebola, gente, picada. Ah, Tabi, vamos colocar aqui dois dentes de alho picadinho. E é só fritar bem com a própria gordura do bacon. Desligue o fogo e reserve. Em uma tigela, vamos acrescentar 150 gramas de mussarela ralada, 150 gramas de requeijão cremoso, misture, tempere com orégano a gosto, e mexa mais um pouco. Vamos pegar, assim, gente, um pouquinho de manteiga e passar. E modelar as bolinhas com essa misturinha. Feito isso, é só reservar. Oito batatas cozidas, massa as batatas com um garfo, Adicione a mistura do bacon que fritamos. E é só temperar com sal a gosto. Ah, cuidado pra não colocar bastante, pois o bacon já contém o sal, tá bom? Pimenta do reino. Misture bem. Adicione uma gema peneirada. E misture mais um pouco. Modele e coloque, gente, em uma forma untada com manteiga. Com uma concha pequena, delicadamente forme buracos para colocar o recheio. Acrescente uma bolinha da mistura de queijo em cada batata modelada. Vamos adicionar também um parmesão, sabe, gente? Fresco ralado por cima para dar aquele gosto especial. Então agora, pessoal, é só levar lá no forno pré-aquecido a 180 graus por mais ou menos aí, gente, 20 minutinhos. Bora lá? Pronto! Prontinho, meus amores. Essa foi a receitinha de hoje. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Compartilhem nas redes sociais, gente, com seus amigos, no grupo da família do WhatsApp para ajudar a Tatazinha aqui, tá bom? E não esqueça de deixar Oi, Tatá aí embaixo e copiar no mozão, tá bom? Mega beijo. Amo vocês. E até a próxima. Tchau, gente! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho